Música A mesma que dá pro MC, é a mesma que dá pro jogador Se entrega, se entrega, mas não se dá Crente que está chamando A mesma que dá pro bicheiro, é a que dá pro miliciano É bombada, sedutora, cheia de malícia A mesma que dá pro banquido, é a mesma que dá pra polícia A mesma que dá no detenado, complexo do alemão A mesma que dá na cari, vai dar lá no chapadão A mesma que dá na rocinha, dá no morro do São João O CETA não tem facção Se liga na resposta, essa é a situação A mesma que dá na barra, vai dar lá na abolição O CETA não tem facção O CETA não tem facção O segundo é meu irmão, vai O CETA não tem facção 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 A mesma que dá pro MC, é a mesma que dá pro jogador Se entrega, se entrega, mas não se dá Crente que está chamando A mesma que dá pro bicheiro, é a que dá pro miliciano É bombada, seduora e cheia de malícia A mesma que dá pro bandido, é a mesma que dá pra polícia A mesma que dá no detentado complexo do alemão A mesma que dá na carinha, vai dar lá no chapadão A mesma que dá na rocinha, dá no morro do São João O setor não tem maquição, o setor não tem maquição, o setor não tem maquição Se liga na resposta, essa é a situação A mesma que dá na barra, vai dar lá na polícia O setor não tem maquição, o setor não tem maquição Com se inunda meu irmão vai O setor não tem haquição, o setor não tem faquição Tem não hein, tem não hein O setor não tem faquição, o setor não tem faquição Não tem não hein